Neste vídeo eu vou compartilhar com você quatro funções articulares. Arco plantar, tornozelo, joelho e quadril com exercício e tudo mais. Vamos lá, vou tirar o pé, por quê? Vou tirar o pé. Vamos lá, vou tirar a meia, por quê? Porque quando você trabalha estabilidade de arco plantar, você precisa o quê? Deixar o pé livre em contato no chão, né? Eu vou usar dois exercícios de arco plantar. O primeiro é agacha, uni e borracha. Por que eu escolhi esse exercício? Pra vocês verem que dá pra utilizar as borrachas como estratégia, tá? Ó, essa borracha aqui, ela pode ser tubo, como pode ser essa aqui. Existe essa aqui de tubo assim também, tubinho, tá? O tubo eu deixei ali porque eu vou mostrar outro exercício e eu acabei pegando a superband mais fininha. O que acontece? Eu vou fazer com o pé machucado, tá? De propósito. Aqui, esse meu pé aqui tá o dobro do inchaço. Eu vou segurar na ponta dos dedos aqui, ó. E eu vou fazer o quê? Vou fazer um agachamento uni, mantendo aqui o joelho alinhado a ponta do pé e preferencialmente mais pra fora do que pra dentro. Então eu vou fazer um agachamento uni e vou fazer um trabalho aqui de estabilidade de joelho. Também acaba trabalhando, mas o foco principal aqui de arco plantar, tá? Então qual é a estratégia da borracha aqui, gente? É simples. É simples. É fazer com que a borracha... Ó, eu só soltar o pé, a borracha vai. Vou fazer um agachamento uni. Eu vou ficar parado aqui. Isso. Tá? Existe um miniband, tá? Isso aqui, miniband. R$20,00 tu compra, tá? Você vai o quê? Com essa miniband dá pra fazer vários, tá, gente? Tem deslocamento lateral. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Quanto mais pra baixo, fica mais difícil, né? Ah, mas Rodrigo, que coisa idiota. Pois é, por isso que tu é fracassado na educação física. Tu acha isso aqui idiota? Tá muito desatualizado. Ó, um, dois. Então quanto mais pra baixo, mais difícil. Teve um vídeo que uma vez eu postei, que eu segurei isso aqui pelo dedão. E os caras só me faltaram me castrar, porque... Que absurdo. Agora vai petrofiar o dedão do pé. Não, animal. Isso aqui é um trabalho de estabilidade, joelho. Só tô usando aqui porque fica mais difícil, tá? Inclusive eu fiz na reabilitação de joelho, que eu fiz ligamento, ó. Um, dois, três, quatro. Enfim, gente. Isso aqui parece coisa banal. Não é. Isso é atualização. Isso aqui é moderno. Isso aqui é focado no resultado do aluno desde o primeiro momento. E experimenta antes de falar mal. Experimenta em você primeiro. Experimenta no teu pai, que tem problema no pé, no tornozelo, não consegue nem agachar. Experimenta pra te ver o que acontece. Galera, marca o plantar. É a base de tudo. Se o teu pé é pronado por disfunção, por postura errada, vai acontecer uma reação em cadeia. Se o meu pé é prona... Pode iluminar bem aí, que eu acho que tá escuro. Ó, vou botar o pé pra dentro. Pá, tornozelo. O joelho entra. Pá. O quadril entra. Roda. Pá. Aí mostra em cima agora. Aí só porque o pé entortou lá, o joelho veio, ocorre uma cifose. Então é uma reação em cadeia, gente. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Beleza. Vamos pro tornozelo. Qual exercício que eu vou usar no tornozelo? Vou pegar o banco. Ficar meio de lado, diagonal assim. Vou botar o pé. O pé ruim. E vou o quê? Vou tracionar o meu joelho pra frente. Não, vai de frente pra vocês que eu vou fazer um outro. Vou botar o bom aqui. Ó. Então, além de forçar pra frente, eu vou fazer isso aqui, ó. Pra frente e pra fora. Então trabalha até um quadril junto. Tá? Mas enfim, pode ser pra frente. Pra frente é bom? É mais isolado? Sim, é bom. Ficar mais de lado aqui. Vou mostrar esse sem abrir o quadril. Porque senão vai ficar muito quadril. Cara, o tornozelo isolado. Então, ó. Botei o pé no banco. O que eu vou fazer? Vou me puxar no banco agora. Vou pegar minha mão aqui, ó. E vou me puxar. A outra desce. E eu vou tracionar esse joelho pra frente. Ó. Pra frente. Nossa. Tô te sentindo bem aqui, ó. Trabalho de mobilidade. Eu tô fazendo isso porque a minha lesão não é articular, tá, gente? Ó. Vai, vai, vai. Aqui. Tá? Então isso aqui é um trabalho... Ah, mas aí as costas, Rodrigo? Cara, o foco é tornozelo. Não, 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 não. Não seja que crie. Ó. Foca, foca. Postura. Postura não, né? Força, força. Não vai ficar na ponta do pé, tá? Não é na ponta do pé assim, porque daí tá matando. Não. Deixa o pé todo apoiado e vai pra frente. Então isso aqui é um exercício simples de mobilidade de estanozelo. Quando que você vai aplicar isso? Agachamento. Um dos grandes problemas que as pessoas não agacham, né? Pela estatística, pelo que eu presenciei, é por falta de mobilidade de estanozelo. Tá? São, às vezes, o aluno agacha inclinando o tronco, aplica a mobilidade de estanozelo e não tem erro. Estabilidade de joelho. Deixa eu ver qual é o exercício que eu botei ali. Aquele deslocamento lateral que eu fiz, ele serve tanto para o plantar quanto para o joelho, tá? Então eu vou voltar aqui de novo. E eu posso fazer um trabalho único, quer ver? Vou ficar com uma perna apoiada e vou fazer um trabalho de estabilidade de joelho, ó. Um, dois, três, deixa eu ficar aqui, quatro, enfim. Então é um trabalho de estabilidade para alunos que, por exemplo, querem jogar futebol, ele não tá com lesão no joelho, né? Lesão não, tá com dor, desconforto. Já fui no físico, já foi tudo, isso é uma objeção muito grande. Tá, mas eu não sou físico, Rodrigo, como é que eu vou tratar a lesão? Nenhum momento eu falo é lesão. Tô falando de dores. E a dor é causada por disfunção. Cuidado, não mistura as coisas, tá bom? Ah, daí tem vários outros, isso que eu sempre demonstro, que é cruzando o joelho, ó. Tu sobe no estepe, fica estendido, agacha, toca no chão e volta, tá? Esse é de estabilidade de joelho. Quadril, cara, quadril, eu peguei aqui o estepe de propósito. Pé, joelho. Eu vou o quê? Além de agachar o tronco, eu vou inclinar, vou fazer uma rotação. Então, isso aqui é um trabalho de mobilidade quadril, ó. Tá? Ó, tô aqui, encaixa, abre o peito, vira pra lá. Vira. Vira. Então, é um trabalho de mobilidade quadril. Então, mobilidade quadril é tudo que envolve quadril. Rotação, tem esse aqui que eu sempre fiz, sempre vou fazer, que é rotação interna, né? Rotação interna, rotação externa. E tá aqui na postura. Enfim, esse aqui tem várias variações. Você já deve ter visto eu demonstrando na internet. Tchau, tchau, tchau.